Um dos mais populares desenhos da Cartoon Network, O Incrível Mundo de Gumball, que teve seu início lá em 2011, estendeu por incríveis 8 anos, sim rapaziada, foram 8 anos, bastante coisa, 11 minutos por episódio, 11 minutos muito satisfatórios inclusive, e com certeza eu recomendaria para qualquer criança barra adolescente. Também vale a pena comentar, o estilo de arte usado, tem aquele 2D, é um clássico de desenho né, mas tem um 3D no meio, e até mesmo umas partes meio realistas assim, parece que fui tirando foto da rua, tá ligado, no meio do anime, o que chama bastante atenção, e eu achei que foi um jeito extremamente genial, de poupar recursos que seriam gastos na animação e etc, deixou a obra em si algo um pouco estranho, mas na real ficou até que daora e bastante único, o que vocês acham dessa mistura de 2D e 3D velho? É, com esse realismo e tal em Gumball velho, bizarro da hora velho, primeira vez que eu assisti, eu confesso que eu estranhei pra caramba, mas é porque eu me acostumei, até que achei, até que ideia bastante genial velho, e única, bem, bem diferente. E bom, com tantos episódios assim né, em 8 anos, afinal, algumas cenas deveriam passar dos limites né, não tem como, eles iam ter que passar dos limites em algum momento, tá ligado? Então sim, hoje eu trago pra vocês, um top 5 piadas adultas em um incrível mundo de Gumball que você não havia percebido, lembrando que, piadas adultas não necessariamente é uma piada voltada para o lado sexual mais 18, pode ser piadas com drogas ou alguma coisa que geralmente só adultos são capazes de entender, beleza? Então amigos, prepare-se, e antes de começar a lista, já deixa aquele like monstruoso aí embaixo, e se você é novo por aqui, pausa o vídeo e se inscreve no canal, pra fazer parte do nosso time de dominação mundial, bom, sem mais avisos, bora para a lista. E pra abrir a lista, em uma cena, vemos o pensamento do Gumball, ele está pensando como seria casar com o Darwin, e no pensamento, o Darwin está entrando na porta, putaço da vida, dizendo, quero mais filhos, e logo depois o Gumball meio que acorda do pensamento e começa a chorar, fazendo uma alusão assim, ao que você já deve estar imaginando, eles teriam que fazer algo para gerar mais filhos, com certeza deve ser doloroso e vai ser mais cansativo cuidar de mais filhos, uma piada adulta é que só quem realmente deve a experiência de cuidar de filhos, ou até mesmo de um irmão mais novo, ou talvez até vários irmãos pequenos, vai sacar e entender o porquê o Gumball está tão triste, realmente é bem cansativo. Também tem uma cena em que o Alan, o balão, talvez você já deve ter ouvido falar dessa cena, velho, ele está no banheiro, meio cabisbaixo, triste, meio que pedindo ajuda e etc, e ele diz que precisa de um pequeno favor, logo depois a cena é cortada para o Gumball saindo do banheiro junto com o Alan, eles vão sorrindo, o que leva a crer que o Gumball fez algo que não gostaria, e o Alan recebeu algo que gostou bastante, agora estão as apostas velho, apostas, vamos apostar aí velho, realmente ele fez o que a gente está imaginando? Eu não vou usar as palavras do que foi, mas você que tem pelo menos seus 14, 15 anos já deve imaginar o que foi que o Gumball fez né velho, referência bastante sutil, afinal ele ficou enchido já que ele estava mocho, e o único lugar que o Gumball poderia encher é na parte baixa dele, e vocês sabem o que tem nas partes baixas né? Foi uma piadinha sutil dos produtores que realmente passou despercebida pela maioria Por que? Deve isso a Carmen, se ela te pegar com outra ela também vai poder fazer o mesmo e encontrar a felicidade que ela merece Você tá certo, eu vou fazer isso pela Carmen, mas quem iria namorar um saco murcho cheio de tristezas como eu? Bom, ninguém, mas se você se reinflar talvez tenha uma chance com a Masami Acho que não tenho forças para me reinflar Valeu Gumball Outra cena bastante sutil também, foi numa cena onde o Gumball encontra a Banana Joe mexendo no notebook e vendo um certo site velho Mais especificamente, uma mão humana, assim rapaziada, uma mão humana abrindo uma laranja Cara, essa é intancável velho, porque basicamente é o contrário do que os humanos fazem né? Já que ele é um desenho, e ele vem um humano, e os humanos vem em metai, tá ligado? É tipo o inverso, o que é totalmente daora velho Essa sacada foi muito boa velho, com certeza essa é referência aos retais, principalmente pelo fato do Joe estar vendo outra fruta sendo aberta Sendo que ele é uma banana, tá ligado? E ele fica todo cismado, perturbado por ter sido pego vendo a laranja Obviamente é uma referência, e tipo os produtores quiseram que isso fosse realmente uma referência, tá ligado? Agora me fala aí velho, você tem percebido que eu não tenho assistido? Eu duvido velho Agora, pra continuar a lista, temos um trecho com a Sarah, uma personagem recorrente e incrível mundo de Gumball E vocês sabem que ela tem meio que uma obsessão pelo Gumball e pelo Darwin né velho? Ela basicamente passa full time stalkeando eles, até enquanto eles tomavam banho E Gumball e Darwin acharam essas gravações, inclusive de um trecho que é o mais importante daqui Que é a Sarah tendo fantasia com a roupa deles, cheirando a roupa deles e delirando, tá ligado? Claramente uma referência ao quão excitada ela fica com eles Não é apenas o Stalker por gostar deles ou sei lá, talvez por ser louca É algo além, realmente ela gostaria de ir além com eles E eles encontram as gravações e ficam de boca aberta com o que vem Agora, eis a questão, pra ficar com a boca tão aberta assim e tão surpresos Será que eles viram algo além do que foi mostrado pra nós? Bom, comenta aí abaixo o que você acha velho, eu acho que sim, talvez eles tenham visto algo além E onde estiverem eu quero estar, estava também Quando a sós sequer desconfiavam, mas éramos nós Vesti as suas roupas e pude cheirar Eu vi vocês dormir e cafuné pude dar A junta se no quarto tem lugar pra esconder Se a janela não tranca, eu posso aparecer Pra finalizar a lista, tem o que pra mim é a piada adulta mais, né, mais, mais sutilzinha É do episódio chamado A Internet, que conta basicamente a história do Gumball Querendo remover um vídeo dele da internet Mas não é possível, afinal, vocês sabem né Caiu na internet, já era filhote Não tem como, já era, acabou por ser velho E claramente, uma alusão ao que vemos hoje Bastante, vaza algum, sei lá, algum nude de algum famoso Já era velho, nunca mais vai sair da internet, não importa o que esse famoso faça velho E bom, nesse EP, vemos o Gumball desesperado, como eu falei E tem uma cena em que vemos o Gumball completamente pelado Sendo escaneado pelo computador do Darwin Não sei o que é isso, talvez uma impressora, ou sei lá velho By the way, não sei o nome, mas ele está completamente pelado E como vocês devem saber, as genitais dele estão aparecendo espalho do Darwin Não é a toa que ele é pego de surpresa e fica completamente em choque por estar vendo as genitais do Gumball A cena é extremamente engraçada O Darwin até chega ao ponto de lavar os olhos várias vezes para tentar desver o que viu Porém, teve uma cena em Gumball, um incrível mundo de Gumball Em que já vimos o próprio Gumball pelado Só que com censura, com os quadriculados lá Mas o Darwin viu sem censura no computador Enfim, a parte adulta em questão Nem foi o Darwin vendo o Gumball pelado, não tem nada do tipo E sem referência a alusão ao que acontece hoje em dia, né velho Meio que web bullying Que ele ia ser zoado infinitamente por causa daquele vídeo Clicar na internet, pra sempre ficar na internet Isso é lei, não tem o que fazer, tá ligado? Em relação a isso Vazou alguma coisa e já era, velho Isso me leva a crer, na real Às vezes a internet pode ser um lugar muito ruim, tá ligado? Pode ser um lugar bem obscuro Que não perdoa, basicamente não perdoa, velho Bom, curtiste os vídeos? Deixa aquele like e mostre isso aí abaixo Se você acha que essas piadas são justas Ou são puro mimimi, velho Bom, deixe no comentário, vamos debater, vamos discutir Saudavelmente, de boas, relaxado Só relax, tá ligado? Não esquece de compartilhar o vídeo aí abaixo Pra pelo menos um amigo seu Pra aumentar o game de dominação mundial, beleza? Bom, mês que vem eu tô com um projeto de vídeos aí Vocês vão ver, vai ser bastante vídeo Vocês vão curtir pra caramba Eu tô em mente aqui trabalhando pra caramba Eu tô compartilhando com os teus amigos aí Pra chamar a galera que vai ter muito vídeo foda pela frente, velho Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Muito obrigado pela sua audiência E até a próxima com mais um vídeo Tchau 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 Tchau